O Antioquia Santo de um pastor de almas Mesmo que um pastor de homens Foram procurar aqueles Pai que nos deram seu nome Maralé, na loura de Chipe Também chamar de José Nas transformações Morre com o inimigo Em todos os dias E depois em fé Oh, bem de Deus Irmãos Podem sentar? Nós só queremos dizer Que está no Centro do Ministério da Rádio Que paga o material Mas que não seja audiovisual Nosso objetivo É abençoar sua vida Então vejam E nas meditações Do presente diário Na Bíblia A Bíblia A Bíblia completa A Bíblia 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 Quando começou a acontecer aquela revolução, aquela manifestação poderosa da graça de Deus, Barnabé viu que era muita coisa para ele. Era muita gente chegando aos pés do Senhor e ele falou, nossa, eu preciso de alguém para me auxiliar. E quem fez? Foi lá para a pasto chamar quem? Chamar Paulo. E durante um ano, eles ficaram pregando e Barnabé ficou ensinando o pregão do Evangelho para Paulo e também para os outros irmãos. E ali, lá em Arcos 126, se você tiver uma Bíblia de papel, você pode sublinhar aí. Agora me parece também, quem tem vida no computador, no tal, porque está no celular, parece que tem um jeito de você sublinhar também. E tem meu irmão aqui que é o Padre do Evangelho, que ele já sabe para ele sublinhar. Então vai sublinhar aí, Arcos 126. A carta que você tem vira no papel, é a santa palavra, é isso aí? Estou olhando ele. Isso. O que que está lá em Arcos 126? Pela primeira vez, pela primeira vez, os discípulos foram chamados o quê? De cristãos. Antes eram discípulos de Nazaré, os seguidores do caminho, eram gente de uma seita ética. Não, agora não. Eles começaram a ser chamados cristãos. Isso foi o trabalho de quem? O Barnabé, Pedro Paulo. O Antônio Barnabé trabalhou muito tempo com o Paulo, levando-o para o ministério. Interessante, ele não só apresentou o Paulo aos discípulos, mas depois trouxe o Paulo para trabalhar com ele. E depois viajou com o Paulo, indicado pelo Espírito Santo, viajou com o Paulo para fazer missões. Então, esse homem, realmente, é um homem dedicado às pessoas. E o que que ele faz com o João Marcos? A mesma coisa. João Marcos tinha dado uma mancada, no meio da família de água, e ele vem embora. E o Paulo fica muito irritado com isso. Então, é que ele divida em equipe depois. Mas o Barnabé falou, não, esse moço tem que dar oportunidade. Ele merece ser trabalhado. E ele vai trabalhar com o João Marcos. João Marcos, queridos irmãos, foi aquele que se escreveu o primeiro Evangelho. Você tem, na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, na verdade, a ordem cronológica devia ser Marcos, Mateus, Lucas e João. E uma outra coisa que você talvez não sabe, mas eu sei que vários irmãos já sabem, que Mateus e Lucas, escuta bem o que você falava. Mateus e Lucas pegaram, mais da metade dos seus Evangelhos, do Evangelho de Marcos. Mateus e Lucas fizeram o Evangelho de Evangelho. E mais da metade do conteúdo de Mateus e Lucas, veio do Evangelho de Marcos. Impressionante. Esse homem foi trabalhado, foi discipulado pelo nosso querido Barnabé. Então, veja que Deus pode usar a sua vida de uma maneira que você nem pode imaginar. Com certeza, Barnabé não saberia, ao se colocar na exposição de Deus, que ele poderia viver esse defeito. Mas, quando ela nos colocou no meu nome, Deus, Deus nasceu a vida, e ele se atrapalha, e apesar de nós. Ele é um evangelista, então ele vai para Antioquia, e ele veio o poder de Deus, e ele continuou pregando, ele continuou falando sobre o Senhor Jesus, e aquela igreja cresce de tal maneira, que ele tem que chamar Paulo. Ele é um estrategista, ele leva Paulo para Antioquia, porque ele viu que havia necessidade de ministério polediado, de ministério múltiplo, de ministério com mais de uma pessoa. E quando você olha, por exemplo, em Atos 13, 1 a 3, você vai ver que a igreja é dirigida por cinco pessoas, e Deus, então, chama a batalha do Espírito, Barnabé volta a trabalhar, ele já tem uma liderança formada, e ele atua como agente social, e isso é, levando a oferta dos irmãos para a Judéia, para ajudar aqueles irmãos que têm necessidade. Barnabé, de fato, é um homem, e Deus é um homem, colocando o seu coração na mão de Deus, e investindo naquelas pessoas. No próximo slide, a gente vai ter, então, mais três características dessa ministração de Barnabé, a sua relação com a sua missão. Olha só, ele atua, então, como evangelista, atua agora como missionário, ele viajou implantando igrejas com a pós-virtual, ele atua como teólogo. Veja quantas áreas ele faz da situação. Quando ele atua como teólogo, lá no Conselho de Jerusalém, porque lá no Conselho de Jerusalém, em Atos 15, eles estão definindo de que maneira nós somos salvos. Havia um grupo de judeus, que a turma chama de judaizantes, que ainda não tinham percebido o valor da salvação de Cristo Jesus. Jesus tinha vindo uma vez, quando estava conosco, falou o seguinte, conhecereis a verdade, e o que mais? A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Mas tínhamos alguns irmãos ainda, que apesar de aceitarem Jesus Cristo, eles estavam ainda presos, porque eram do Deus, e muito bem, estavam presos ao confinito da lei. E aí então, alguns destes judeus, falaram sobre o cabal da velha, a tal glória, essa mensagem que vocês estão pregando, de salvação pela graça e tal, que iriam condicionar, o filho de Deus assim, de uma hora para a outra, isso aí não é certo não. O filho tem que fazer o quê? Cumprir a lei de Moisés, tem que fazer circuncisão, tem que acordar o sábado, tem que acordar o pecado do corpo. E aí, a situação ficou tão embaraçosa, que tiveram que fazer o quê? Uma grande reunião, um concílio, lá na igreja de Pelozalém. E aí então, foram colocados outros pontos, a sessão, teologia, doutrina, como é que nós vamos, afinal de contas, entender esse interno, que Jesus trouxe para nós. Barnabé, foi o testemunho, a ordem falou, Pedro falou, e aí finalmente, pela graça de Deus, Deus usa a viagem e fala, vamos por um poste, olha esse negócio. Salvação é, pela fé, e graça, nada tem que cumprir mais, as ordenanças do Pelo Testamento. Quem estava lá, defendendo essa posição, o nosso querido Barnabé, o teólogo Barnabé. Então, ele é evangelista, ele é missionário, ele é o ensinuador, que é o ensinuador de pessoas, e ele também é um teólogo, alguém que conhecia profundamente, a doutrina do Senhor. Atuou como massificador, levando as decisões, o consílio para as igrejas do Pelo Pioz. Então, ele sai, com palma, depois, depois, para o domínio, para falar, pessoal, você e o irmão, estão livres, de cumprir a lei, porque agora, nós estamos salvos, pela graça. E finalmente, na quinta área, em que a gente percebe, a ação do Barnabé, que é um desafio para nós, a quinta área, então, vamos mostrar, uma área compassiva, e um cristão, que é cristão, querido irmão, ele é compassivo, ele tem o seu coração, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de vontade, para com os seus irmãos, e para com as pessoas. o Barnabé, então, eles foram refeitados, no primeiro momento, Paulo e o Benquist, foram refeitados, e o Barnabé, então, atuou com eles, falando, não, esse pessoal, é pessoal, creio de grego, podemos colocar, nós, a mão, um pouco por eles, porque eles são, o que? que foram transformados, como sendo a Deus Deus. Paulo, então, é abraçado, para a igreja, o Benquist, são recebidos, pela igreja, através, de todo o nosso livro, Barnabé, ele se dispõe, a vestir, então, há muitos feitidos, por exemplo, lá em Atos 9, do Centro, então, quando a igreja, está crescendo demais, ele vai lá, é interessante, se você olhar, o texto de, a, 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 a igreja de Jerusalém, manda Barnabé, para ver o que estava acontecendo, em Antioquia, se você olhar, o texto, você vê, que Barnabé, não volta, para Jerusalém, para dar, a, a, que era a, o que que acontece, ele viu, que Deus estava, fazendo ali, em Antioquia, só não vamos, ficar por aqui mesmo, a coisa, está tão boa, aqui, que ele, continuou, pregando a Barnabé, ele, continuou, levando pessoas, para o Senhor Jesus Cristo, ele, então, entender, era mais importante, ensinar, do que voltar, para dar, relatório, para a igreja de Jerusalém, ele, eliminado, a, ele, importa, graça de Deus, eliminado, para sentir, o amor de Deus, e não, juízo de Deus, Paulo, foi mais curto, João Marcos, está fora, Barnabé, foi mais morto, não, Barnabé, teve uma visão, de que, Deus poderia usar, João Marcos, e que, faça, João Marcos, usá-lo, de Deus, de uma anel, muito especial, nos últimos, três detalhes, nós queremos, conferar, com os irmãos, estão, contando, cinco, seis, sete, Barnabé, se dispôs, a dar, novas oportunidades, dando, as oportunidades, de um marco, ele, não, valorizou, as falhas, porque, todos nós, temos falhas, ele, também, teve falhas, quando nós, vamos, para o primeiro ponto, e, muitas vezes, nós temos irmãos, dentro da igreja, que, procuram, ver falhas, entre os outros, é impressionante, a gente, não tem, esse tipo de amor, que, é, de carinho, de cuidar, afinal de contas, são menos do mesmo corpo, mas, a gente, procura, ver falhas, para apontar, ele está errado, eu estou certo, só que, a gente, esquece, de quando, a gente, derrubar alguém, nós temos, pelo menos, três, a gente, apontando, o tamanho, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, não ver, as nossas, falhas, falhas, e, em certo lugar, para, a não ficar, amarrado, aos princípios, o efeito, o seu, me disser, da Maria Marcos, que eu comprovar, pela escrita do Evangelho, que eu leio o conhecimento do próprio Paulo, reconhecendo a Maria Marcos, que é sido bem trabalhado, bem treinado, bem titulado, por o Guarabé, e Paulo, no final, lá no final da sua vida, que não é, traz o Guarabé, não é, traz o Marcos também, porque, esse menino aqui, é um menino de ouro, esse menino vale a pena, que eu quero ter ela aqui, no primeiro final do dia de dia, veja só, queridos irmãos, como, como a vida de alguém, pode ser uma bênção, para a vida daquele, do céu, Manabé foi aquele homem, que andou no palco, era amigo do palco, mas Manabé, um dia, teve que enfrentar, o pastor Paulo, e o vindo do outro, e fez um trabalho, especial, na vida do pastor Paulo, e Paulo, quando o final da sua vida, está sozinho, na prisão, lá em Roma, não é, não é, na casa do lugar, é um buraco, numa rocha, ele fala o seguinte, só tem um amigo, que morre, Lucas, Lucas, todos que abandonaram, só o amigo está dormindo, ele escreve, uma carta, que é a segunda carta, que morre, para o seu filho, que morre, que morre, vem, vem, eu estou prestes a morrer, vem, Lucas está comigo, eu quero que eu não tenha, alguns amigos íntimos, eu quero que eu tenha, algum amigo de valor comigo, vem, Lucas está comigo, vem você, se você puder, traz as cartas, eu estou no filho aqui, é um buraco, na rocha, traz o livro, eu quero morrer, lendo a bíblia, mas, não, traz Marcos, traz Marcos, porque esse inimigo, que é um grupo do ministério, vem, vocês conseguem perceber, o valor de uma vida, uma do Baraté, mudando a história, de uma paz, que algumas vezes, ali, eu queria falar, esse rapaz, aqui não vale nada, esse rapaz, ele deu mal, desse inimigo, e não vale a pena, em vencer, não, vale a pena, sim, em vencer, na vida dele, vale a pena, e gente, nós temos gente, jovem aqui, e aqui mais adulto, e não custa, meus queridos irmãos, e amadores, não, perca oportunidade, e vencer, na mão de Deus, que você, jovem, se abra, se abra, para aquilo que Deus, quer fazer com você, através de pessoas, mais idosas, respeite, ouça, seja, de ser, e aí, você, se abra, ser uma bênção, na mão de Deus, eu quero concluir, se você, deve, cair, isso, e, na conclusão, nós vamos seguir, almejamos, ser uma bênção, na mão de Deus, almejamos, ser usados, pelo Senhor Jesus, almejamos, ser controlados, pelo Espírito Santo, somente, ao entregar, a nossa vida, em favor, dos nossos, amigos, daqueles que o Senhor serve, não nos abençoe nem do Senhor, se queremos ser uma bênção, se queremos ser usados por Deus, se queremos ser uma bênção, a bênção, temos que entregar, as nossas vidas, um compromisso nosso, entregar a nossa vida, para que a missão, seja cumprida, e aí, em último imagem, ligamos o nosso o quê? Pode passar? Barnabé, o filho da consolação, a minha expectativa, nessa noite, é que Deus, nos traga, essa realidade, e que a gente, possa ser uma bênção, no nome de Deus, o filho da consolação, significa o quê? Que era alguém, que usou bem, os seus pontos espirituais, você sabe, qual é o seu ponto espiritual? Você sabe, a capacitação, que Deus lhe dá? Procure saber, e use isso, para a glória do Senhor, para a ligação, do corpo de Cristo, e para anunciar o nome, e só Jesus Cristo, e salvo. Barnabé, nós, vocês vêm para essa manhã, espero que Deus, se informe o seu coração, se comprometa com ele, não é conosco, se comprometa com Deus, e peça que Deus, use, para a sua mão, e para a sua mão, amém? Amém? Amém. Amém. Agora não quer ninguém, orando para ninguém, é sua vida com Deus, agora, sua vida com Deus. Continua com os olhos sociais, eu vou fazer uma pergunta, se você quiser, de uma certa maneira, demonstrar, que você quer, se definir, se concometer com Deus, para, de fato, ser uma bênção, no nome do Senhor, faça um sinal, com a sua mão, só para que a gente, postura, não quero que você, não quero que você, não quero que você, vá em seu nome, nem nada, simplesmente, dê um toque, ele é cantando, na sua mão, para a gente, orar, Deus está vendo isso, Deus conhece o seu coração, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, o nome de Deus, isso mesmo, é só, é só, recebendo com Deus, pode, cada vez, a mão, Deus sabe, o que está acontecendo, no seu coração, e coloque, na nossa vida, falando, Senhor, eu quero, eu sei, uma bênção, nas suas mãos, eu quero, eu quero, eu quero, agora, Deus, pode, levantar a mão, se tiver, mais alguém, graças a Deus, também, mais, o nome da nossa vida, coloque, o Senhor, que é Ele, que faz isso, é Ele, que faz, a obra, de nossa vida, pode, levantar a mão, agora, vamos, orar, colocando as nossas vidas, dentro do Senhor, Pai, muito obrigado, muito obrigado, porque a palavra é rica, e é um desafio, mas, ela também, nos encoraja, a colocar, uma das nossas vidas, dentro do Senhor, e, essas, não, levantarmos agora, esses compromissos, que nós fizemos, simplesmente, demonstram, que nós, precisamos do Senhor, e, nós queremos, também, dizer, uma bênção, nas suas mãos, usa, no Senhor, usa, cada um desses irmãos, usa, todos nós, para que o Teu nome, seja, amado, seja glorificado, para que a Tua Igreja, seja glorificada, e, para que muitas pessoas, ainda, conheçam, o poder do Senhor, Jesus Cristo, e, nós vamos, e, nos bendecimos, por esse momento, em nome de Jesus, amém. 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 Nós teremos, ainda, uma última música, com o Nelson Amilcar, mas, queremos, antes de finalizar, lembrar, que, amanhã, iniciaremos, às 15 horas, em Porto, Amém. Amém. 15 horas, em Porto, nós começaremos, a Minha, e, quem aqui, gostou, levante a aula, quem foi abençoado, amém. Você pode, trazer mais pessoas, aqui também, para serem abençoadas, também. Então, se você quiser, tem a vontade, para cuidar, os seus amigos, os seus familiares, é um amém coberto, para que pessoas, sejam abençoadas, pela palavra de Deus. Então, traga aqui, às 15 horas, começaremos. Amém.